É uma dor que eu não desejo para ninguém. Uma perda de uma mãe, uma mãe boa para todo mundo, a base da família é muito difícil. Luana não consegue conter as lágrimas ao falar da mãe. Georgina Bonfim Souza, de 43 anos, morreu na última terça-feira com suspeita de dengue hemorrágica. Foi a terceira vez que a mulher pegou a doença. Ela estava com febre, suando frio, ela estava gelada, gelada, gelada. A pressão dela na última vez que ela voltou, no final da tarde de terça-feira, já nem media mais. Os sintomas começaram na sexta-feira. No sábado, a Georgina já acordou com o corpo todo manchado. Foi quando ela buscou atendimento médico pela primeira vez aqui na UPA de Senador Canedo. Ela passou por um exame de sangue, só que até então as plaquetas não deram tão alteradas. Foi dito a ela para voltar apenas na quarta-feira, quando um novo exame poderia ser feito. No domingo, ela buscou atendimento médico novamente. Tomou soro na veia e foi embora para casa. Aguentou as dores que foram só aumentando até terça-feira, quando por duas vezes veio até a UPA. Foi orientado a ela apenas tomar alguns medicamentos. Ela tomou soro na veia e retornou para casa novamente. Na terceira vez, já sem forças, ela veio até aqui. Sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Talvez se eles tivessem sido mais competentes desde o início, talvez ela não teria nos deixado. Dengue hemorrágica é quando a coagulação sanguínea da pessoa infectada sofre alteração. Os sintomas iniciais são parecidos com a dengue clássica, mas que no terceiro ou quarto dia evoluem para sangramentos na pele e órgãos e queda brusca na pressão arterial. Para não levar à morte, a pessoa precisa ser tratada com rapidez. A dengue é necessário entender que é uma doença dinâmica, ou seja, isso eu estou bem em determinado tempo e logo depois eu já estou com o agravamento dos casos. Então há necessidade, logo dos primeiros sintomas, procurar as unidades de saúde de maneira imediata. O tratamento da dengue, sobretudo em casa, é um tratamento básico, é sobretudo a reposição de líquido. A dengue faz com que a pessoa, de certa forma, perca líquido. Então há necessidade da pessoa fazer ingestão de líquido, água, água de coco, sopa. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que até a primeira semana de abril foram notificados mais de 38 mil casos de dengue no estado, 15% a mais que o mesmo período do ano passado. Goiânia continua sendo a cidade com mais ocorrências, 11.855 casos e três mortes. Em segundo lugar, a parecida de Goiânia, com 4.436 casos e uma morte. Seguida de senador Canedo, 3.156 casos notificados e duas mortes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a maioria dos casos detectados no estado é de dengue tipo 2 e 90% dos criadores do mosquito estão nas casas da população. Por isso, é importante se conscientizar. O poder público não tem condição de entrar de sete em sete dias e fazer o trabalho que é do morador. A população precisa se transformar em verdadeiros agentes de saúde e fazer a vistoria, ser um agente de saúde, fiscalizar, fiscalizar o seu vizinho. Obrigado.